Oi, malandro é malandro, mané é mané Pode crer que é, oi malandro é malandro, mané é mané Diz aí, pode crer que é, oi malandro é malandro, mané é mané Pode crer que é, meu camarada, não tem jeito Malandro é malandro e mané é mané E, nos últimos dias, um monte de mané que achava que era malandro Tomou na tarraqueta e, merecidamente, dois grandes golpes Um deles, inclusive, eu avisei bastante aqui no canal Poderia, inclusive, ter começado esse vídeo com Eu bem que te avisei Mas eu achei que a temática de Bezerra da Silva Malandro é malandro, mané é mané Encaixava melhor nesse vídeo aqui O golpe que eu avisei bastante que era golpe e que ia dar ruim É dessa fera aqui, ó O tal do vovô rico, véio sem vergonha, véio pilantra Caiu a casa dele e, logicamente, junto com a casa dele A casa de todo mundo que caiu no golpe dele, né, meu irmão? E até a gente vai falar porque que a casa dele não caiu tanto igual da rapaziada Ele nunca cai tanto, né? E o outro golpe foi esse aqui, ó Qual é a Day Trade? Fica na moral aí, meu caro Boa! O outro golpe é esse aqui, ó Boneto Investimentos Esse golpe é que é sensacional Inclui picanha, tem negócio de picanha Poxa, mó barato É muito maneiro Vamos falar sobre isso Sobre esses dois golpes Nesse vídeo E Já vou avisando Você Que caiu num desses dois golpes Que tá dizendo que é vítima desses golpes Eu vou falar aqui algumas verdades que vão te machucar pra caceta Algumas... A primeira eu já vou dizer O teu dinheiro não volta, malandro Ah, não, tô vendo com o advogado Não volta Já, meu irmão Dinheiro perdido Se lascou Eu vou falar tudo isso aqui Vou falar também essa tua mania de querer ser malandrote Malandrote, né? Mané é mané Malandro é malandro Mané que acha que é malandro é o pior de todos Então Fica aí se você tiver coração forte pra você aguentar Deve estar chorando há um bocado de dia já Mas você merece Você merece, tá? E eu quero avisar os senhores Que por conta desse bando de golpe Eu montei esse canal aqui O Investidor Casca Grossa Esse garotão boa pinta aqui sou eu E esse garotão não tão boa pinta assim É o Felipe Que é um analista CNPI Certificado Casca Grossa da Pesada Menos de 1500 caras com a certificação que ele tem no Brasil Diferenciado E o objetivo desse canal é trazer pra vocês Conhecimento real Sem caô Sobre investimentos A gente começou agora Tá? Já estamos batendo quase 5 mil inscritos ali É... Ó Aqui ó Day trade é uma farsa Estou avisando Financiamento imobiliário vale a pena? Esse vídeo vai provar que não Eles te fizeram de trouxa Ou seja Quem tava inscrito Se bem que a gente lançou há pouco tempo Mas você já devia estar inscrito Antes do canal ter sido lançado Se tu fosse malandro mesmo Quem tá inscrito no Investidor Caixa Grossa Não cai em golpe E hoje Daqui a pouquinho Eu vou soltar Lá no Investidor Caixa Grossa Um vídeo Falando mais especificamente Sobre esses golpes Do vovô rico E do bonito E mostrando Na prática Aqui no computador Como é que você faz Pra não cair em golpe Pronto Você não quer cair em golpe Não quer correr o risco e cair em golpe Se inscreve no Investidor Caixa Grossa Link No comentário fixado Conteúdo gratuito De qualidade Pra você parar De ser enrolado pelos outros E no vídeo daqui a pouco Vai sair daqui a pouquinho lá Eu vou ensinar Na tela do computador Como é que você não cai mais em golpe Tá bom? Então Só não entra no Investidor Caixa Grossa Quem for trouxa Vamos voltar aqui Pro Vovô rico Olha aí Olha a figura aí Eu avisei tanto Eu avisei tanto Eu avisei tanto Olha aqui Olha o Malandrovski aqui Olha o vídeo Bora meus netinhos Venha com o vovô rico Bora Bora meus netinhos Venha com o vovô rico Venha com o vovô rico Venha com o vovô rico Vem tomar entochada com o vovô rico Eu avisei Sempre Você percebe que o modus operandi É o mesmo Carros de luxo Iate Não sei o que Mansão Tudo a ostendação Inclusive a polícia federal Apreendeu esses carros Na sexta-feira Esse velho sem vergonha Estava morando em Paulínia A cidade que eu adoro Tive a oportunidade De morar lá Durante dois meses No final da minha faculdade Quando eu estava lá Trabalhando nos frigoríficos Aí perto Cidade muito bacana E esse velho Estava lá Em Paulínia A polícia federal Pegou Aprendeu os veículos Pegou dinheiro Pegou uma porrada de coisa Nessa operação Que foi feita Contra o vovô rico Né cara E aqui você vê os caôni Aqui ó Helicóptero Ó É sempre Esse mesmo modus operandi Né Ó esse Esse vídeo aqui é sensacional Quer ver Na fé Aqui ó Nossa amigo O que será que aquele velho Faz da vida pra ter aquela Ferrari Não sei Vamos perguntar Aí botou duas moças novinhas O que que o velho Faz da vida pra ter aquela Ferrari Pra instigar os Os coroas né Que já estão aí Com a aposentadoria Doido pra pegar a novinha Não consegue Pô Vou fazer igual a vovô rico Aí ó Vende o sonho Vamos Oi 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 É simples demais Eu tenho robôs Com inteligência artificial X Que fazem investimentos Pra mim Inteligência artificial X Caralho É simples demais Aqui O cara Eu já vou falar Por que que tu cai em golpe Eu já vou falar Fica aí Tu caiu Ou tá caindo Em algum golpe Eu sei que tem um monte Que tá assistindo nesse momento Que tá falando Caralho O brigadeiro tá falando pra mim Eu sei Que se não foi nesse Você tá envolvido Em algum golpezinho aí Algum negócio Que te prometeram Não sei quantos por cento Ao mês E já tem dois meses Que não te pagam Já vou te avisando Já vou te avisando Não vão te pagar Já perdeu o dinheiro Não fica mais perdendo noite Ai será que eu vou recuperar Não vai recuperar Já perdeu teu dinheiro malandro Já se ferrou Esse é o custo de ser mané E achar que é malandro Tá E não esquece Link na descrição Se tu não quiser mais Cair em golpe Daqui a pouco Lá no Investidor Caixa Grosso videozinho Ensinando como é que tu não cai em golpe Mas aqui tu já deve ter identificado Vovô Como é que você faz Pra ter uma Ferrari dessa Olha É muito simples Acabou Aqui tu podia fechar o vídeo É golpe Não é simples Você ter uma Ferrari Em Nenhuma circunstância no mundo Tu não tá andando na rua Tropeça numa chave De uma Ferrari Tu não tá na praia O maluco chega e fala assim Pô gostei de tu maluco Pô Tem uma braçoca Bonita Meu irmão Veiuda Vou te dar uma Ferrari Quer dizer Até acontece né Mas aí tu tem que dar uma atrasada No cocô do rapaz Mas A verdade É que Porque não é simples Então cara Que que tu tem essa Ferrari Ah é muito simples Já podia fechar o vídeo Mas se você quisesse Aguentar mais Se aguentava Aí na inteligência artificial X Tu já era pra ter fechado Mas tu quer continuar Porque tu quer Tu quer ficar milionário rápido Tem automaticamente 24 horas por dia No mercado financeiro E o melhor Com apenas um aparelho de celular Nossa Eu quero entrar Como eu faço? É simples demais Tá vendo esse site aqui? É tudo simples Você vai clicar Você vai entrar Se site Se cadastrar E depois começar A fazer operações E você Que tá assistindo esse vídeo Você também pode ter A sua inteligência artificial X Clica nesse vídeo E saiba mais É Tu queria ter Tua inteligência artificial X Tu acabou tomando no CU Tu queria o X Tu tomou no CU Entendeu? E aqui ó Olha lá Já viu alguém ganhando Um dólar por segundo Aí Um dólar por segundo 60 dólares por minuto É super possível Aí É Então aqui ó Primeiro ele vende o sonho Tá Isso aí O golpista ele faz isso aqui Vende o sonho Ferrari Não sei o que Pá Helicóptero Mansão Pá Não sei o que Aí depois vem nessa porra aqui Ó É Que é a prova social Que é depoimento de supostos clientes Supostos por quê? Porque existe esse site aqui ó 20 Pila 20 Pila Nesse site aqui ó Eu vou gravar um super depoimento para o seu serviço ou produto 20 reais Especialista em depoimentos 20 reais Ó É Vou fazer um depoimento de qualidade para o seu produto Olha lá Ó Eu vou gravar um depoimento para o seu produto ou serviço Eu vou gravar um depoimento Isso aqui é venda de depoimento Então por exemplo Eu toquei o meu repique mal e porcamente no começo O que vale a intenção meu camarada Mas Eu posso Nesse momento Lançar um curso de repique E Convocar Contratar por 20 reais Um desses rapazes ou alguns Pega 200 pratas Contrato 10 E vou ter 10 vídeos desse pessoal falando Olha realmente O método brigadeiresco de tocar repique é incrível Eu fiquei Porra Eu estou tocando agora no Timbalada Eu fiz uma aula com o Brigadeiro Estou tocando no Timbalada Eu fiz uma aula com o Brigadeiro E já estou na banda da Cláudia Leite É Cláudia Leite Beijo para você Perdeu maior chance comigo hein Perdeu uma Tu não sabe mas perder maior chance Aquele nosso caso antigo Mas voltando aqui Então meu camarada Isso aqui é caô brabo Aí tu vê umas atrocidades igual a essa aqui ó Olha esse miserável Tadinho Olha o 20 reais Não dá pra porra também pedir muita qualidade Mas olha que desgraça E olha o absurdo que esse maluco fala Eu estava querendo sair do Brasil Pra fazer uma granada Mas aí graças ao vovô Rico Eu não fiz essa burrada na minha vida Coitado cara Tadinho né Ele tá ganhando dinheiro dele né Na verdade tadinho é o caralho né Porque o cara que vende um depoimento de mentira É um filho da puta Então retira o que eu disse né Tadinho não é um miserável Desgraçado mesmo Porra Desgraçado Miserável O cara que vem Ah vou vender meu depoimento Vai ganhar dinheiro de outro jeito meu camarada Aí ele tá aqui ó Vendendo depoimento caô De uma porra que não existe né Uma qualidade de som Uma merda Uma bosta Lendo Se liga só Um rapazinho lendo aqui ó Aqui ó Olha o livro Que no Brasil existem possibilidades sim De ter uma renda alta Foi quando o vovô Rico me apresentou Os rumores de investimento Que ele Super natural mané Olha lá Oismo criou E logo de cara Eu não pensei duas vezes Já comprei Fiz o Pix E recebi O meu acesso ao portal Onde tem mais de 50 robôs Que fazem os investimentos automaticamente Tem robôs que estão com 100% de ganhos E que dificilmente eles perdem as operações Então com as dicas do vovô Rico Olha o olho do miserável lendo Desgraçado olha Eu consigo ter um gerenciamento de risco E desta forma Todos os meses eu fecho com mais de 500% de rentabilidade Meu irmão Coralho Caralho Que todos os meses 500% de rentabilidade 500% Eu vou mostrar Esse cálculo do 500% Lá no Investidor Caixa Grossa hoje No vídeo que eu vou soltar Mostrando na tela Eu vou mostrar 500% De rentabilidade Todos os meses Era pra esse rapaz Ser dono dessa porra aqui toda Tá vendo? Praia de Balneário Camboriú lá Era pra ele ser dono de toda a praia De todos os imóveis aqui Em pouco tempo ele comprava Balneário Camboriú era dele Mas a galera O pessoal quer isso O pessoal quer essa malandragem Malandragem Então se fodeu Eu já vou dar uma pedrada aqui Vamos lá Deixa eu dar as pedradas pra vocês aqui Antes da gente ir pro Bonito Você Que perdeu dinheiro com golpe Qualquer golpe que seja Primeiro Tá na esperança de reaver teu dinheiro Não vai reaver Segundo Já esquece Já esquece Segundo Você não é vítima de golpe Você mereceu Esse golpe Porque Você foi movido Pelo teu olho grande Pela tua ganância Teu olho grande A tua vontade De ser mais malandro Do que os outros Porque se você Acredita na porra dessa É no fundo você falando Cara Eu sou mais malandro Do que todo mundo Sabe todo mundo Que sai todo dia Pra trabalhar E suar Pra ganhar dinheiro É tudo uma cambada de otário O malandro sou eu Que vou fazer um pix Pro vovô rico E vou ganhar 500% ao mês Você se fodeu Porque você mereceu Bem feito Bem feito Ah vou me desinscrever Desinscreve Desinscreve mesmo Depois você volta Chorando aqui Pra não tomar mais golpe Mas é isso aí Você mereceu Tu não é vítima Não para de achar Que tu é vítima Tu não é vítima Você mereceu Tá E terceira Quer terceira porrada Bem dada Esse véio Pelo que eu tava lendo Ele pode pegar Até Até Doze anos de cadeia Até Doze anos de cadeia Sabe o que vai acontecer Isso é porra Brasil Ele tomou dinheiro Pra caralho De uma porrada de otário Tá multimilionário Vendendo a inteligência artificial O X Da Xuxa Esse velho Vai conseguir Prorrogar esse processo Pra caralho Até chegar Na nossa Suprema Corte Ou O processo Seu instinto Prescrever Sei lá Que porra Ou Ele vai pegar Seis anos E aí já vai ter Passado não sei quanto tempo Vai ficar em liberdade Um mês e meio Tá livre Acabou Final da história Ele vai curtir Ele vai curtir a vida Com o dinheiro Que ele tomou De vocês E O pessoal Que perdeu o dinheiro Muita gente Desgraçou a própria vida Muita gente Desgraçou a família Porque a sequência é essa Você desgraça a sua vida Desgraça a família Porque você bota os outros Pra entrar Geralmente essa porra É esquema de pirâmide Né Então você bota os outros Pra ganhar em cima dos outros Ah vem cá que eu vou te ajudar Te ajudar o caceta Tu quer ganhar em cima dos outros A verdade é essa Traz neguinho Pra Pra ganhar Ou então Só se for Às vezes é só pela arrogância De falar Ah vem cá Como é que tu é otário E burro Que nunca achou Um esquema maneiro desse Eu sou fodão Eu arrumei Vem cá que eu te trago Eu te coloco É fodão né Arrogante né Pica Aí tu bota o cara Aí o cara fica puto Porque perde dinheiro Porque você convidou Para de falar contigo Quando isso é dentro da família Acaba a família E você se fode mais ainda E ele Vai se mudar lá Sei lá Pás Maldivas Vai lá pra Pra Luxemburgo Vai pra Monaco Vai pra puta Que o pariu Pra Suíça Morar Viver o resto da vida Bem pra caralho Com o dinheiro que ele tomou de vocês Então É isso aí As três porradas Que eu tinha que te dar Agora já dei essas porradas Eu vou lá pra Boneto Caiu também Parou de pagar Essa aqui prometia 100% No mês Bota 10 mil Tu ia recuperar O teu 10 mil E mais 10 mil Aí tu bota 20 Tu ia recuperar Teus 20 Mais 20 Eu vou fazer uma conta Hoje Lá no investidor caixa grossa Eu vou fazer dos 500% Do rapaz Vou fazer dos 100% Do boneto E vou fazer uma conta Bem conservadora Com 5% 5% E vou te provar Que os três são golpes Qualquer porra Que te ofereça 5% É golpe 5% ao mês É golpe Ah brigadeiro Será não Vai lá Se inscreve no investidor caixa grossa Tu vai ver Eu vou te provar Por A mais B Na tela do computador Que é golpe 5% É golpe Agora tu imagina 100 e 500% Olha aqui a Boneto Que maravilha Olá pessoal Tudo bem Seja bem vindos A esse maravilhoso projeto Maravilhoso Boneto Empreendimento Pessoal Eu decidi fazer parte Dessa empresa Por alguns motivos O primeiro deles É que essa empresa É idônea Totalmente legalizada Deixa eu aumentar aqui E ó Essa empresa Se liga aqui ó Se liga nessa Tá falando de investimento Investimento Boneto Investimentos Tá aqui em cima Boneto Investimentos Saque de rendimentos Rendimento É tudo sobre investimento Site Boneto Investimentos Tá Então aqui ó Introdução Boneto Investimentos Tá falando de investimento Porra Guardou que é investimento Por que eu tô repetindo isso Eu decidi que essa empresa É idônea Totalmente legalizada Ela possui A empresa É idônea Totalmente Legalizada E é mesmo Mas olha aqui ó Qual que é a atividade Econômica dela Comércio atacadista De carnes Bovinas Suínas E derivados Atividades econômicas Secundárias Comércio atacadista De aves abatidas E derivados Comércio atacadista De cerveja Choppe E refrigerante Comércio atacadista De produtos alimentícios Em geral É registrado Ele não tá mentindo Agora a idônea Não é Aí ele mentiu Aí o sujeito Na ânsia De ser malandrão Malandrovsk O super malandro Lembra do Sérgio Malandro? E aí é E aí é O super malandro Que faz assim ó E aí é E aí é E te dá uma porrada por baixo É isso que esses caras fazem Ele faz o glu 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 Aí quando tu olha pra cima Ele te dá uma porrada por baixo Igual o super malandro Mas o cara querendo ser o super malandro Ele vai lá E ele faz um investimento Ele aplica dinheiro Numa empresa de investimento Que é registrada Como comércio de carne Porra Suína E bovina Legal Fui mais de 30 anos no mercado E tenho capital social de 3 milhões de reais Qualquer merda Qualquer merda pode abrir uma empresa Com capital social de 1, 2, 3 milhões Qualquer merda A coisa mais fácil que tem pra se fazer Então é uma empresa altamente sustentável O integrador da empresa é o senhor José Carlos Boneto Um empreendedor do Rio Grande do Sul Com grande capacidade de experiência no mercado da pecuária A Boneto é uma empresa que existe há mais de 29 anos Trabalhando com a venda de cargas de carne E que agora abre a oportunidade de investimento Onde Nós podemos dobrar o nosso capital em apenas 30 dias Meu irmão Se tu não fechou o vídeo na hora Que tu viu que tu tava falando sobre investimento Numa empresa de investimento Que é registrada Como comércio de carne bovina, suína e derivada Tu já tinha que fechar aqui Quando ele fala isso aqui pra você Você tinha que fechar Onde nós podemos dobrar o nosso capital em apenas 30 dias corrido Dobrar o capital em 30 dias corrido Acabou, fecha Fecha Bloqueia o domínio Não abre nunca mais Se alguém falar Você já ouviu falar de Antes de acabar de falar bonito Tu já tem que tá correndo Tem que tá lá na outra esquina Além disso O presidente da empresa está preparando o lançamento da sua própria marca da carne Que tal, carnes bonedro? Vai lançar Com o dinheiro que tomou da rapaziada Vai lançar sem dúvida Ele O golpista no Brasil sempre fica Se fosse nos Estados Unidos Era Pô, não sair da cadeia nunca mais Ia morrer Atrás das graças Aqui no Brasil Hoje com apenas 15 dias de multinível A empresa vai estar trabalhando com pagamentos automáticos, pessoal Tanto para investimento quanto para saque Não leva um minuto pra você receber a tua saque aqui nesse projeto E tudo funciona legalmente, diretamente no PIX Então se você procurar uma oportunidade de investimento com segurança e alto retorno Meu amigo, seja muito bem-vindo a Ponejo Não deixa de fazer o seu cadastro Chame a pessoa que te passou esse vídeo E exija que ela faça o seu cadastro Exige O mais rápido possível Faz agora O bonito Vem pra arrebentar Olha aqui, ó Olha aqui Porra, essa imagem de vitória é incrível Isso aqui, ó É isso que você quer Tu quer malandro Tu quer malandrão É isso que tu quer Porra, você quer estar aqui, ó De terno O mais rápido possível Bonito No alto de uma montanha De terno No pôr do sol Vibrando com a tua conquista É isso que todo mundo quer Ser vitorioso Vem pra arrebentar a boca do balão E você não pode perder essa oportunidade Olha aqui a vitória Isso é vitória, porra Vitoriosa Eu gosto de mulher vitoriosa Ganhar dinheiro Olha lá, yes Quando junta o bracinho Assim é muito dinheiro Arrebentou a boca do balão mesmo E a boca do buraco de cagar De todo mundo É isso aí, rapaziada Quem caiu no golpe Bem feito Espero que vocês aprendam Quem não caiu ainda Salvação está aqui No link No comentário fixado Inscreva-se no investidor Casca Grossa Daqui a pouco sai o vídeo Eu mostrando Por que Que 3% Já é golpe 5% Porra É hiper golpe 100% 500% ao mês Irmão Se tu Se tu sair vivo Tá bom pra caralho Pra você Comemora Tá bom Grande abraço E os